Música Mostramos também que nesse período nós não atingimos os 25% de ação na educação ficamos em 22,44% em função do excesso de afeteração de tributos que acontecem no primeiro período principalmente o tributo do imposto previal territorial urbano as pessoas fazem pagamento no primeiro período e com isso a educação ficou um pouco abaixo do que estava previsto mas sem dúvida com as ações que estão acontecendo com o desenvolvimento da própria folha de pagamento da educação nós vamos atingir o que sempre se atingiu o índice de mais de 25% os investimentos na saúde que apresentaram até o momento um índice de 17,91% sem dúvida nesse ano pelas ações de hidratação de novos programas principalmente o programa da saúde da família que necessita de um grande grupo de investimentos por parte da cobertura da reformulação de alguns sistemas de trabalho da cobertura eliminando os plantões dentro de se fazer pagamento de hora extra aos profissionais da saúde aumenta consideradamente a folha e faz com que os índices de participação com referência à receita do município sejam acima determinados pela lei o fundo de aposentadoria do município de Floreto tranquilamente e perfeitamente ajustado com um capital de R$ 55 milhões depositado em conta dando condição para uma tranquilidade na aposentadoria dos servidores do município de Floreto alterações são necessárias quando se analisa o calculatório e serão encaminhadas a essa casa de leis quando necessário para que possam ser revistas aí dando a condição de se ter as aposentadorias dos servidores tranquilas como está acontecendo até agora e que tenham vida louca a Secretaria de Saúde representando o relatório dos investimentos nesse período inclusive investimento importante na remodelação da estrutura um patrimônio comprado inclusive com o aval dessa casa de leis para se instalar uma nova secretaria e uma central de consultas de especialidade aqui no Jardim de Gisela, na Vila Industrial e com esses investimentos a saúde do município de Floreto continua levando cada vez mais qualidade de vida na nossa comunidade adiantamos alguns investimentos no último período até por solicitação da própria comunidade por necessidade de poder fazê-lo e notamos que nesse momento o governo federal vai desproporizar os municípios recursos financeiros que foi dito pela presidenta Dilma para que as unidades de saúde que precisam de receber reformas o recebam, logicamente dentro de uma metodologia esse recurso o município de Floreto já antecipou fizemos já vários investimentos em estruturas públicas da saúde e consequentemente não vamos ter necessidade de utilizar o recurso federal que será disponibilizado a partir de agora situação aí fora de alguns municípios é muito difícil por isso a presidenta faz uma mudança drástica nas ações da saúde para melhorar os espaços físicos para atendimento das comunidades de todo o Brasil os atendimentos sendo feitos nas nossas farmácias, na saúde mental, laboratórios, consultos, trabalho no meio hospital tem atingido inclusive uma média acima do que foi estimado e ocorrido no ano de 2010 os procedimentos odontológicos também acontecendo tranquilamente índices de mortalidade infantil sendo monitorados pela administração pública longevidade as pessoas estando em condição de poder garantir uma vida mais saudável as pessoas que moram aqui em Floreto e isso tudo contribui com o desenvolvimento integral da nossa comunidade as ações aí na área de educação e de saúde acontecendo com tranquilidade embora o município tenha sido algumas dificuldades aí nas alterações dos procedimentos que eram feitos há alguns anos na eliminação do desdobro e na eliminação dos plantões fazendo com que houvesse a necessidade da contratação de mais servidores e isso tem dado condição também para que se tenha uma melhoria em relação ao desenvolvimento da nossa comunidade hoje nós contamos com servidores da educação 1.380 e servidores da saúde 465 isso daria os 4 mil, os 2 mil 490 servidores praticamente 75% aí, um pouco mais, dos servidores do município nessas duas áreas fundamentais de necessidade de ação pública aqui no nosso município conseguimos nesse período todo fazer com que houvesse uma diminuição considerável na fila das consultas de especialidade e nas consultas e nos exames que são pagos pela administração pública direta que seriam de responsabilidade do governo federal estamos aguardando a implantação do programa do governo federal para poder facilitar essas ações da saúde aqui no nosso município recebemos informação do ministro Padilha na última estada em Brasília na Marcha dos Prefeitos onde o governo federal, a partir possivelmente do mês que vem faz uma análise mais clara dos programas da saúde da família para que possa fazer nos municípios que estão dando resultado o pagamento em dobro do repasse que é feito hoje pelo governo federal o município de Toledo sem qualquer dificuldade nessa ação procurando implantar o segundo programa da saúde da família no bairro São Francisco em parte do panorama para poder fazer com que através desse programa a gente tenha essa alteração em uns procedimentos que tem sido muito bem administrado dificuldade essa encontrada pela maioria desmagadora de outros prefeitos do Brasil uma vez que pediram até na reunião junto ao senhor ministro que flexibilizasse o horário dos médicos porque não conseguem a contratação de médicos para poder fazer o trabalho de oito horas dentro do programa da saúde da família eu peço a nossa comunidade que seja fiscalizadora constante da presença e da participação dos profissionais na área de saúde no seu posto de trabalho porque eles recebem para fazer a prestação de serviço de acordo com a sua carga horária e tal é a preocupação ao nível do Brasil pela condição da saúde de alguns municípios que tem tido dificuldade e que todos podem fazer o acompanhamento pelos programas de televisão que foi anunciado pelo ministro da saúde junto com o ministro da educação o governo brasileiro começa a partir de agora flexibilizar a implantação de cursos de medicina no nosso país e Toledo sem dúvida com a implantação do hospital regional vai buscar através das universidades já implantadas a possibilidade de implantação de cursos de medicina e isso vem numa hora correta e correto é também não terem feito pedido porque quem oferece vive há três anos sem a possibilidade de fazê-lo novamente então essa preocupação é muito grande e vai se alterar o procedimento da formação dos profissionais na área de ciências médicas do Brasil uma vez que todos que utilizarem o ENEM ou das escolas públicas terão uma obrigatoriedade depois de se formar de prestar serviço público remunerado às prefeituras ou ao governo federal não é que eles vão ter que pagar o que obteram do governo federal em hora de trabalho mas eles terão uma obrigação obrigatoriedade de prestar um serviço público que isso vai facilitar e vai fazer com que haja uma condição de contratação mais rápida por parte das prefeituras do Brasil que é muito importante os investimentos da administração pública nós temos hoje nesse período a conclusão de 104 empreendimentos tanto envolvendo a cidade como o interior que são as obras públicas que acontecem em todo o nosso município de Toledo algumas com recursos do governo federal outras com um contrato de financiamento junto ao governo do estado e uma delas com participação de recursos do governo do estado para os centros da juventude do Jardim Copaco obras em andamento 125 e processos de licitação nesse período nesse momento em aberto na prefeitura para serem contratados em fase de contratação no número de 42 só aí somam-se 270 obras em andamento no município de Toledo e mesmo que a gente tenha recebido algumas críticas de que está acontecendo muitos investimentos em Toledo nós vamos continuar fazendo da mesma maneira vamos retroceder vamos continuar investindo recursos que vem do cidadão em forma de benefício para isso nós tivemos essa semana passada também uma reunião do governo federal onde o município de Toledo recebe 2 milhões e 20 mil reais de contratação dentro do programa de aceleração do crescimento da praça do TEC a praça da educação e da cultura que vai ser ligada no Alto do Maripá no Jardim Alto da Glória do Trabalhador de Santa Clara para poder atender a comunidade e as necessidades daquela população recentemente implantada naquela região da cidade de Toledo e esses investimentos são importantes e teremos já programados na sequência duas unidades de saúde através do governo federal e a unidade de pronto atendimento a UPA a UPA que nós estamos aguardando porque para vocês terem uma ideia todos os procedimentos que acontecem hoje e que já acontecem há anos dentro do município de Toledo pagos com recursos do município lá no município hospital todos aqueles atendimentos seriam pagos pelo governo federal através da UPA isso vai ser possível então nós vamos ter uma capacidade de ação dobrada no momento de se enfrentarmos a essa unidade aqui no município de Toledo estamos aguardando a provocação para a reunião uma vez que o projeto já está aprovado para que seja autorizado a licitação desse empreendimento para o município de Toledo também está sendo encaminhado já aprovado pelos senhores delegadores um projeto de 1 milhão e 500 reais de implementação asfalte que está sendo encaminhado agora para a base da Secretaria do Tesouro Nacional recurso também do governo federal para a pavimentação do parte parte não do total da rua lá no Jardim Copago para financiamento para investimentos em equipamentos e algumas ações de urbanização para acontecer dentro da cidade de Toledo dando condição para se fechar todas as ações até que estão acontecendo e programadas aí no plano de governo até 2 mil dezembro de 2012 uma ação muito forte da administração pública que envolve um trabalho também valorizando e valorizado pela comunidade dos senhores vereadores refere-se a pavimentação rural entregando-nos nessa semana que sempre completou 125 quilômetros de pavimentação rural um empreendimento que tem tido a participação do agricultor e já tem se tornado uma rotina no município de Toledo pelo andamento e pela quantidade desses investimentos que puderam ser observados e utilizados pela nossa comunidade também dentro do orçamento do povo um empreendimento aí ao processo de aprovação rápida do orçamento do ano passado que deu condição para que essas ações pudessem ter início no início desse ano e o orçamento do povo já com praticamente quase que 80% das suas ações já completizadas esses investimentos já acontecendo pequenos investimentos em todos os municípios que eu levo tanto na cidade como no interior levando uma melhoria de qualidade de vida para a nossa comunidade o que foi disponibilizado no orçamento do ano passado para esse ano 2 milhões de reais e esse ano vendo o desempenho que houve e a colocação agora da análise do orçamento para 2012 vamos junto com os senhores decidir o que vai ser disponibilizado para a comunidade fazer de investimento próprio através da participação de cada um nas reuniões que resgatem a participação e a cidadania de toda a nossa comunidade temos feito um acompanhamento constante na evolução e no desempenho dos pagamentos da folha de pagamento dos servidores da prefeitura feito os contratos necessários de acordo com a melhoria das ações que se colocaram à disposição do cidadão aqui no nosso município contratando no momento correto fazendo com que todos possam prestar um serviço à comunidade melhorando a qualidade de vida de todos de vazagem salarial pretendemos zerar toda a vazagem até o final desse ano e para isso precisamos de um empenho mais efetivo de um controle mais rigoroso no que diz respeito ao trabalho ao custo do benefício de cada ação de todos os servidores e isso nós estamos acompanhando vigorosamente tendo sido inclusive o objeto de reunião ontem de mais de 3 horas de duração com todo o secretário discutindo nome a nome observando salário e salário dos quase 2.500 servidores da abertura tomando algumas decisões se verificando algumas situações pontuais para que não haja distorção e a gente consiga ter um custo de benefício melhor mais bem curado através do que se paga de salários através da administração pública estamos mantendo bastante ativa a participação de todos dentro da administração procurando cobrar fazendo com que os investimentos públicos aconteçam com rapidez evitando o retrabalho dando condição para que a gente possa ter um desempenho de melhor qualidade ao longo do tempo a escola de administração pública já em funcionamento com alguns cursos sendo ofertados com possibilidades boas aí no futuro e isso ajudando o desempenho total das ações do município do município de Toledo tenho dito sempre nas reclamações são poucas mas acontece numa comunidade de 120 habitantes e todas as reclamações devem ser dirigidas ao protocolo da prefeitura de Toledo para que se abra os processos de sindicância para se apurar os fatos quando algum cidadão se sente lesado pelo trabalho público pelo trabalho em si por alguém que tenha participado da elaboração dessa ação isso facilita ajuda e faz com que haja mais credibilidade e uma ação mais efetivamente por parte da prefeitura no controle absoluto de todos os servidores públicos hoje nós temos clareza absoluta de toda a folha de pagamento com absoluta é absoluta absoluto respeito todo cidadão tendo conhecimento do posto de trabalho de cada um dos servidores sem que haja qualquer distorção possível nessa folha de pagamento o serviço tem que ser feito constante dia a dia para que se tenha qualidade em tudo aquilo que se faz dentro da administração pública oi a oi 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 O que é isso?